Mundialmente, o dia do idoso. E cada vez mais, essa melhor idade tem mostrado pra gente que não há limites para os sonhos. Em todo o Brasil, as universidades estão cheias de idosos. Em Governador Valadares, no leste do estado, buscamos alguns exemplos sobre como recomeçar na melhor idade. Olha só. Estamos no oitavo período do curso de psicologia. Aqui, a maioria é jovem, com exceção desses dois alunos. A Rosane tem 64 anos e o senhor Ivanor já completou 81. Pedagoga por 30 anos, depois da aposentadoria, a professora resolveu recomeçar uma nova graduação. Eu cheguei na psicologia com esse propósito, de aprender um pouco mais sobre o comportamento, sobre o autoconhecimento. O senhor Ivanor é formado em economia e também em marketing. Ele atuou na iniciativa privada até se aposentar. Aqui, na cadeira da universidade, veio buscar a inserção nesses novos tempos tecnológicos. O mundo não me vê mais, já não me considera, eu não sou perigo. Eu quero viver, eu quero participar, eu quero conhecer. De acordo com o Ministério da Educação, nos últimos 10 anos, o número de calouros com mais de 40 anos de idade, mais que triplicou nas universidades do Brasil. Para se ter uma ideia, no ano passado, as universidades receberam mais de 600 mil novos estudantes nessa faixa etária. Isso representa um aumento de 171%. A realização de um sonho, às vezes, fazer uma graduação que tinha o desejo de fazer anteriormente. Outros visam ainda manter-se ativos, mas também tem gente que vem buscando carreira. Quando eu pergunto sobre os projetos para a conclusão do curso... É aquilo, um dia de cada vez, pensando nas possibilidades que possam surgir, mas aberto, né? Sempre. Olha, escreveram aqui assim, ó. O recomeço. A melhor idade chegou. E agora? E agora? Seja feliz. E agora vai realizar os seus sonhos. E agora vai fazer tudo aquilo que você sempre teve vontade, mas não podia, porque estava cuidando dos filhos, estava trabalhando muito. Vá passear, vá se divertir, vá ser feliz. Vá se divertir, 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 Obrigado.